Se tem uma coisa que entra ano, sai ano, vira assunto em setembro, é o calorão. Enquanto tem gente reclamando, tem outros lucrando. É o caso das sorveterias. Essa, em Goiânia, registra um aumento de cerca de 60% nessa época do ano. É que o corpo quente pede água gelada para equilibrar a temperatura. Tem até sabores mais refrescantes. Eu gosto muito do sorvete de orgulho com amarena. É bem refrescante, tem um azedinho ali também. Tem também chocolate, morango, limão, maracujá. Vai dizer que não salivou agora. A Luciene e as filhas apostaram no milkshake. Essa é a segunda vez que elas estão se refrescando hoje. Primeiro nós fomos para a piscina, né filha? E agora a gente veio tomar um sorvetinho. Você acha que vale qualquer coisa para tentar refrescar um pouco? Ah sim, né? A gente já está acostumado, no mês de agosto, setembro, até vir as primeiras chuvas. Nós vamos ter que enfrentar esse calor aí. Estou vendo que está lambuzada de sorvete. Qual que você escolheu? Qual que é o seu preferido? Ovo maltine. Você, o que você gostou mais? De tomar banho de piscina ou de tomar um sorvete? Os dois. Vale tudo para refrescar? Como é que está? Está muito quente? Está muito quente. Tem regiões em Goiás que a máxima pode chegar a 41 graus. E aí, meu amigo, haja sorvete e picolé para refrescar. A gente tem vontade de até entrar num freezer desse aqui, nesse ventinho geladinho. Mas acredite, tem goianiense que prefere o calorão. Melhor o calor do que o frio, né? Que a gente já dá a pinta mais fácil, né? Você prefere o calor do que o frio? Ah, a gente que é goiano mesmo não dá conta do frio, não. Deus me livre. Muitos moradores de Goiânia procuram refúgio em parques, que tem carrinho de picolé e faz a gente voltar no tempo. O José disse que as vendas não estão tão boas quanto em outro ano por causa da crise econômica. E com essa andança toda, ele acaba virando cliente dele mesmo. Às vezes tomamos um sorvete e vida que segue. Se o José não resiste, quem dirá às crianças? Olha a animação da Ângela e da Jennifer para comprar picolé. Picolé é de quê? De chocolate. É pra você? Você também quer? Uhum. Qual que você quer? De chocolate. E olha elas aí, se lambuzando com vontade. Hum! Tá tudo bom? Tá gostoso? Sim. Tá refrescante? Sim. A economia fica aquecida também para o vendedor de água de coco e de caldo de cana. Ai, difícil escolher, né? Setembro é um mês bom de venda? Bastante. Com esse calorão aí, o pessoal dos prédios aí, região, desceram mesmo para tomar água de coco e refrescar, né? Porque o trem está bravo. A Jessy, que mora nos Estados Unidos, tem sofrido aqui na capital. Ela está de passagem e já sente o impacto das altas temperaturas e da baixa umidade. Realmente, aqui a pele fica mais seca, né? Cabelo. Então, até me ajuda, porque meu cabelo é oleoso. Ô pai, peraí que tem mais opções por aqui. Açaí. E aí pode enfeitar ao gosto do cliente. Granola, leite condensado. É um repositor energético que dá para aliviar o calor. Dá para refrescar muito. Picolé, sorvete, água de coco, caldo de cana, açaí, vale qualquer opção para aliviar o corpo. O Gunner, que não pode comer nada disso, tem outra forma de se refrescar. E chega a dar uma invejinha, né não? É um repositor energético que dá para aliviar o calor.